Olá pessoal tudo beleza? Como estão os estudos sobre front-end e sobre single page application? Tem também as atividades que eu passei para vocês. Eu vou gravar um vídeo para apresentar para vocês um exemplo de uma aplicação baseada no modelo de front-end SPA. É a aplicação que eu vou ensinar vocês a desenvolverem durante esse curso. É uma aplicação que é baseada no framework Vue.js e no framework Flex. Também ela utiliza JSON. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então vocês estão vendo a aplicação. Como eu já disse é uma aplicação baseada no conceito no modelo single page application. Então o que vocês estão vendo agora é a tela principal e única da aplicação. E essa tela, essa interface, ela está mostrando aqui três registros que nessa aplicação os registros eles tratam de livros. Cada registro corresponde a um livro que tem um título, que tem um autor, e esse terceiro campo aqui se refere se esse livro já foi lido ou não. Tudo bem? Então eu vou adicionar aqui um livro, vou clicar aqui no botão abrir o e-book e observem que foi exibido uma janela, a gente chama de janela modal. modal, ok? Ela sobrepõe a janela principal, vou dizer assim. Então eu vou adicionar aqui o título do do livro, do livro, introdução, introdução ao fonte 20. Tudo bem? Autor, Alio Santos. E o livro foi lido? Não, ainda não foi lido. E observem que na sequência, a página, ela sofreu, né? Uma atualização, ela não foi recarregada, pode ressaltar, ela sofreu uma atualização. Aqui ó, introdução ao fonte 20, né? Autor, Fábio Santos, e não foi lido. E também a página, ela mostra aqui um alerta, né? indicando que a operação foi bem sucedida, que o livro foi adicionado. Muito legal, né? Se eu clicar em update, novamente, a janela modal, ela foi exibida. E agora eu vou atualizar. A atualização que eu vou fazer vai ser a seguinte, ó, eu vou clicar aqui em read, para indicar que o livro foi lido. Tudo bem? E aí eu vou clicar em update, para atualizar. Observe, ó. O valor do campo read, lido. Ok? Muito legal, né? E para finalizar a demonstração, eu vou clicar aqui em delete, né? Para eu apagar esse livro. E o livro foi removido, a mensagem de alerta indicando que ele foi removido. Ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui, o meu Visual Studio. Para que vocês possam ter uma ideia a respeito de código. Então, esse projeto, ele é dividido em duas partes, front-end e back-end. O front-end é implementado por meio do framework Vue.js. E o back-end é implementado por meio do framework Flex. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, esse arquivo app.py, é o script que implementa a API. Então, nós temos aqui, ó, duas operações. Essa primeira operação aqui, All Books. E essa segunda operação aqui, Single, Single, Demand Books. São operações que implementam o CRUD, que permite que seja possível adicionar livros, obter livros, remover, atualizar. Então, as operações que vocês já aprenderam a implementar. Então, aqui eu tenho um código da API. Ok? Bem simples, né? Bem simples. Eu estou usando aqui o Flash, ó. O Jsonif, o Request, que vocês já aprenderam. A novidade aqui é esse módulo chamado Calls, que eu vou ensinar mais pra frente. Tudo bem? Bora, vamos dar uma olhada agora no front-end aqui, ó. No client. Então, esse front-end, observem que ele tem vários arquivos, né? Vários arquivos. Esses arquivos, e tem aqui também um diretório, né? Que eles são criados pelo framework do Vue.js, quando a gente cria um projeto de um front-end. Dentro desses diretórios e arquivos aqui, o que interessa pra gente, mais tarde eu vou explicar a cada um, né? Com mais detalhes. Mas o mais importante é isso aqui, ó. O SRC, né? Que significa Souser. Então, aqui a gente consegue, através do SRC, acessar um outro diretório chamado Companies, que contém os componentes que fazem parte do front-end, conforme eu falei pra vocês ontem. Tudo bem? E aí, um desses componentes é esse aqui, ó. Books. Vue, né? Que é o componente que implementa, né? Que é usado pra implementar exatamente essa interface, né? Esse front-end baseado em SPA. Books de livros, né? Por isso que o nome do componente é chamado de Books. Tudo bem? Então, observem aqui o código, pessoal. Por que que eu tô mostrando pra vocês esse código? Pra mostrar pra vocês o seguinte. Que esse código, ele utiliza a linguagem HTML. Pra implementar aqui o template. Tá lembrado do template? Lá do Flash que nós usamos. Então, eu tenho aqui o template, baseado em HTML. Tem aqui, é... A sessão Script. Que é onde a gente implementa a lógica. Do componente. Usando a linguagem, é... JavaScript. Certo? E também tem, é... E também tem... CSS. CSS. Que é a linguagem que a gente utiliza pra trabalhar com a parte de formatação e de estilo. Ok? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha, esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui tem, né? A sessão Estilo. Onde eu tenho aqui algumas regras de estilo. Que são usadas pra trabalhar com essa parte de formatação. Então, eu... Novamente, eu tô mostrando pra vocês aqui esse código. Pra ressaltar a importância de... De começar a estudar HTML, CSS e JavaScript. Pra quando nós chegarmos nessa etapa. Vocês... É... Não se deparou com tanta dificuldade pra entender... Como usar o... O framework que... Use... É... Vue.js, né? Pra criar o front-end. O back-end, vocês já dominaram. Que é através da utilização do framework Flask. Beleza? Então nós vimos que... Através de um projeto implementado via Visual Studio. Que é dividido em client e servo. Ou seja, front-end e back-end. A gente consegue... Né? É... Criar uma aplicação. Né? Uma aplicação, nesse caso aqui. Baseada no modelo... É... SPA. Né? E aí... O meu objetivo... É... Que no final... Dessa disciplina... Vocês... Tenham aprendido a desenvolver uma aplicação como essa aqui. Ok? Tudo bem? E aí... A ideia, de repente... É... É... Reutilizar a API que vocês criaram... No... Na disciplina anterior. Implementar pra essa API... Um... 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 Baseado nesse... Conceito SPA. Que é um conceito que está em voga no mercado. Ok, pessoal? Qualquer coisa, então... É... Mande mensagem pra mim através do... Do Telegram. Ok? Recomendo... Fortemente que... É... Imagino que vocês já realizaram a atividade 1. Mas, na verdade... Eu só recebi... Um... Eu só recebi de dois alunos até agora. E aí... É... Recomendo que vocês... Façam a atividade 1. E já comecem a estudar. HTML, CSS e JavaScript. Beleza, pessoal? Então, eu vou parar por aqui. Um forte abraço pra vocês. Futebol.